Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que é Hollywood e o que é Hollywood Na verdade a Hollywood é um bairro, a rua principal é a Hollywood Boulevard, que é a famosa calçada da fama O que é a calçada da fama? É uma calçada cheia de estrelas e nessa calçada, como se fosse uma avenida paulista enorme, gigante Tem vários comércios, várias lojas, ou eu deveria dizer tinha Ainda tem alguns comércios, a maioria é de souvenir Tem o Madame Tussauds, agora tem um banco, restaurante E tem vários artistas de rua também Então esses artistas ficam aqui na rua mostrando a arte deles Eles vendem comida, eles vendem frutas Então tem várias coisas desse tipo Agora tem muito comércio vendendo máscara E aqui na minha frente, onde eu tô sentada, eu vou mostrar pra vocês Ali é o famoso teatro que era gravado, o Jimmy Kimmel Live Aqui é o teatro, é o Capitan Theater E você pode fazer o TMZ Tour Pelo que eu posso ver, eles estão abertos E essa é a famosa calçada da fama E aqui é um centrinho que tem vários restaurantes Tem fonte, tem loja, tem muito comércio que fechou E eu parei aqui por um minutinho pra fazer o vídeo Porque eu não posso ficar andando sem máscara Tô parada, longe das pessoas, pra fazer esse vídeo de introdução Então eu queria mostrar pra vocês, tá Então eu comecei lá pela rua La Breia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O teatro que tá aqui atrás de mim Eu acho que eu nunca conseguiria fazer isso se não fosse numa época de pandemia Esse teatro é o teatro que acontece no Oscar Então aqui no meio da Hollywood Boulevard Eles trancaram Que eles fizeram uma faixa que protege tudo Então eles protegeram Black Lives Matter Eles bloquearam tudo Então só tem uma via de carros que vem e outra que passa Então tudo isso aqui tá bloqueado Pode andar pedestre Tem até uma cadeira ali na frente Mas tudo isso aqui tá bloqueado Então eu acho que se não fosse pandemia Eu nunca conseguiria fazer esse frame na minha vida Muito obrigada Legalaaaaa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Hidros já estão com madeira Isso significa que essas lojas já estão fechadas Não se sabe se vai reabrir Nesse exato momento eu tô aqui O meu fundo é a calçada da fama Que continua por muito tempo Então tem bastante restaurante Bastante loja de souvenirs Tchau 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 O ônibus é laranja Como vocês podem ver Esse aqui é um metrô de Los Angeles Quer dizer é um metrô de Hollywood né Que a Hollywood é Highland Bom gente, eu tô aqui no outro lado da Hollywood Como vocês podem ver A Hollywood é dividida como O West Hollywood que tá na minha frente E atrás tá Hollywood, Hollywood raiz Eu diria Esse lado aqui de Hollywood Ele é mais difícil filmar Logo aqui, eu tô sentindo dificuldade Porque número 1 Esse lado que eu tô, ele é um pouquinho mais raiz Aqui é difícil filmar Por causa das músicas Então isso o YouTube vai cagar na minha cabeça E também porque eu acho que esse lado daqui Ele é mais perigoso de você ficar Neste prédio aqui Teve um tiroteio Esse prédio aqui E morreu uma menina Então esse lado aqui de Hollywood É um lado mais sujo É um lado mais complicado É um lado que tem muito mais Um volume maior de pessoas E dá pra você sentir que a vibe já é diferente do outro lado Essa aqui é a famosa igreja Ciantologia E essa igreja que é a igreja que eu falo que passe longe e não passe nem na porta Ali tem alguns negócios abertos Mas por exemplo, o McDonald's tá fechado Tem alguns restaurantes que estão fechados Eu tenho um pouco de receio da polícia me parar Porque eu tô sem máscara Mas tem algumas pessoas que estão sem máscara Que sim, o Museu da Ilusão tá fechado É o Museu da Selfie também tá fechado Então você sente uma vibe um pouco mais diferente, tá? Então eu tô no lado leste de Hollywood Que na verdade onde eu morava é lá pra lá E aí eu moro pro lado oeste Que é o lado melhorzinho Enfim, eu vou continuar mostrando pra vocês um pouquinho de Hollywood Mas como tá ficando um pouco tarde Eu estou com um pouco de receio O lugar que eu tava mencionando Que teve um tiroteio e morreu uma menina de 16 anos Foi aqui Foi aqui nessa porta Então eu acho esse lado aqui muito dark Então aqui é a famosa esquina que todo mundo vê e gosta Quando você anda aqui você vê várias pessoas assim falando com si mesma Gente, é porque elas estão num nível de tóxicos bem alto, tá? Aqui você vai ver várias pessoas com barraquinha e música O que se torna difícil fazer um vlog aqui Mas tá tranquilo pra fazer foto Pra fazer foto tá ideal Esse aqui é o metrô da Hollywood com a Highland Então ali é o Hard Rock Café que eu falei pra vocês Música tem em todos os comércios Aqui não é problema Tem bastante morador de rua, tá? Então é uma mistura de paulista com Los Angeles Dá uma certa tristeza, né? De ver tantas pessoas morando na rua Tem comércio Tem gente mostrando a sua arte Era menos perigoso, mas agora tá um pouco perigoso É isso, isso é Hollywood, gente Tem outros lados de Hollywood, mas por enquanto eu vou mostrar nesse vídeo Eu vou mostrar somente esse lado aqui agora Esse é o famoso teatro chinês que vocês estão me perguntando É estranho Aqui é o famoso Roosevelt Hotel Ele é bem famoso Ele é hotel e bar 10 dólares Pra ajoelhar no chão de Hollywood E tirar a foto com o nome escrito na estrela O pão de sol já tá caindo Eu vou pra casa, tô sentindo que já é hora de ir pra casa E é isso Obrigada por vocês assistirem Espero que vocês tenham gostado E um beijo Se inscrevam no canal Dê o like no vídeo E me siga lá no insta Que é arroba Silvope Eu te vejo no próximo vlog Espero que vocês tenham gostado E é isso Mostrei um pouquinho pra vocês de Hollywood Como é que tá a Hollywood em plena pandemia Agora que não tem nenhuma pessoa assim perto de mim Eu tô com a máscara baixada Mas é isso Eu queria mostrar pra vocês como é Hollywood Que é um bairro Compartilha com alguém esse vlog Pra inspirar ou pra mostrar como é que tá a Hollywood em plena pandemia Se torne um membro desse canal Tá bom? Um beijo